Oi gente, tudo bom com vocês? Deu na semana, volta logo mais, com mais vídeos também no canal 2024 começando E é tempo de fazer um levantamento dos famosos personalidades, pessoas públicas que saíram do armário em 2023 Vamos saber quem foram os 35 famosos que eu fiz um levantamento aqui Que falaram publicamente pela primeira vez sobre sua sexualidade em 2023 Já ficando aqui um agradecimento a cada um desses aí, né? Afinal, todo mundo que sai do armário ajuda o mundo a se entender e naturalizar cada vez mais essas questões de gênero, de sexualidade Que por tanto tempo foram ignoradas, né? Fora o tanto que ajuda quem ainda vive no armário, né? Vai quebrando aí suas barreiras E sim, o ano é 2024 e ainda tem muita gente vivendo no armário, né? Bora então saber quem saiu do armário em 2023 O ator Bruno Fagundes, filho do Antônio Fagundes, contou que é gay nos primeiros dias de 2023 Ao tornar público seu romance com o também ator Igor Fernandes Historiador e palestrante Leandro Karnal começou 2023 falando nas suas redes sociais Do seu relacionamento com o cantor Vitor Fadu Acho eles tão fofinhos juntos, já viram nas redes sociais? Seus 59 anos de vida, essa foi a primeira vez que o Karnal falou publicamente sobre o assunto Quando a saída do armário mais famosa do ano, com certeza, foi do cantor Pedro Sampaio Que fez o seu outing aí, contando pro mundo que é bissexual Um grande estilo, uma mega performance lá no Lollapalooza E a Carla Pérez e o Xande? A filha deles saiu do armário também nesse ano Camila e Vitória contou que seus pais não reagiram tão bem a princípio Mas depois acabaram apoiando a decisão da filha, que namora a Daisy A atriz Renata Sorrá, aos 76 anos pela primeira vez, se manifestou sobre ser bissexual Enquanto assistia a peça Transpofágico Foi no momento que a atriz, que protagoniza a peça, Renata Carvalho Perguntou quem dos presentes se identificava como bissexual Renata Sorrá levantou a mão, surpreendendo os presentes Entrevista à revista Veja, o cantor e entidade Gilberto Gil falou pela primeira vez abertamente que já viveu relações com outros homens Nunca me atraí como pelas mulheres Mas já me relacionei e isso não afeta o meu modo de ver o assunto na minha vida Disse aí o pai da Preta e da Bela Gil De esportes a gente teve o ginasta chileno Thomas Gonzalez, de 37 anos Que competiu nos três últimos Jogos Olímpicos Ele contou que é gay na sua autobiografia Jakub Jankto, jogador de futebol tcheco Que joga pelo Cagliari Futebol Clube Se tornou o primeiro jogador da elite do futebol mundial na ativa Perdão aí do trocadilho, né? A declarar sua homossexualidade publicamente Teve também quem? Teve o ator Amaury Lorenzo, que fez o Ramiro da novela Terra e Paixão Esse ano aí, o maior sucesso da Globo Par romântico do Kelvin, que é o Diego Martins Ele disse em entrevista ao jornal Extra Se considerar integrante da comunidade LGBTQIA+. O ator Carlos Arruza, de 54 anos Esteve na novela O Outro Lado do Paraíso, da Globo Também teve no Curta Alice Falou pela primeira vez publicamente sobre sua sexualidade Entrevista ao portal GayBlog Sou gay, mas por ter características heteronormativas Muitas pessoas ficam surpresas ao saberem que sou casado Disse ele Que é casado aí com o Leonardo Wagner O ator Leonardo Mediorin Com uma carreira extensa já, né? Já participou de inúmeras novelas Peças de teatro recentemente The Boys in the Band Muito bom que foi assistido Teve uma estreia tão marcante, né? No começo da carreira com presença de Anitta Quem não lembra, né? Ele saiu do armário nesse último ano Ao postar uma foto com seu namorado O produtor João Vitor Amado Esse ano, a cantora Billie Eilish Contou que se sente atraída por garotas Nunca senti que pudesse me permitir Me relacionar com garotas Ao mesmo tempo Me intimida a beleza feminina A presença Mas me sinto fisicamente atraída por elas De verdade Disse a Billie Eilish Em julho desse ano O ator Marcos Pitombo Assumiu o namoro com E a cercadora Nas redes sociais O relacionamento durou aí algumas semanas Depois da saída do armário Destaque em todas as flores A atriz Mariana Nunes Não escondeu Tá certíssima, né? Sem medo de ser feliz aí Seu relacionamento Com a escritora Tati Vilela Aí nas redes sociais Assim como ela Também da Globo A atriz Mariana Mosquen Assumiu o namoro Com a fotógrafa Emília Sawaia Acho que é isso Teve também a atriz Nila Que já atuou em Malhação Contou ao G-Show Ser uma pessoa trans E não binária Também a Mari Fernandes Saiu do armário No programa Podcats Onde contou ser bissexual Na ocasião inclusive Rolou até uma confusão ali Entre ela Que parecia até que ela ia tirar O amigo Natanzinho do armário Inclusive junto No BBB23 Bruna Grifão Se declarou bissexual Ainda que tem explicado Que costuma sentir Mais atração por homens Foi também Dentro do BBB23 Que o Fred Bruno Revelou ser bissexual Logo que viu Di Ferreiro do NX0 Numa performance Se apresentando Para o pessoal da casa Ele contou Aos colegas de confinamento Que aquilo mexeu Com o seu lado bissexual Em julho A apresentadora Titi Miller Contou ao público Que estava namorando Com Lívia Lobato Surpreendendo muitos fãs Que ficaram felizes Com a notícia E deram todo apoio Ao casal E teve um romance Que durou aí Alguns meses O Mosca De Chiquititas Gabriel Santana Contou ser bissexual Também no BBB23 Que leva né Desse BBB23 Podia ser BBB Big Brother Brasil Bissexual Falando em BBB23 A participante da edição Do anterior BBB22 A Gessilane Alves Acabou saindo do armário Só em 2023 Ao assumir namoro Com a produtora Sté Frick O ator Gil Anacleto Que fez o Bartô Da novela Fusoê Da Globo Contou que se identificava Como queer A vida toda Por conta da Heteronormatividade E vi sendo colocada Em caixinhas Que não pertencia Ao conhecer o termo Que queer Que me permite ser livre E me identifiquei E me senti confortável Disse ele É isso que importa A gente se sentir confortável Todo ano Tem ex-ei do lutinho Da Disney Saindo do armário Esse ano Teve o ex-astro Do Disney Channel O Karam Brar Que contou ser bissexual Também nesse ano Conhecido por papéis Nas séries Jessie e Diary of a Wimp Kid O astro falou Sobre a dificuldade Em se assumir bissexual Revelando que Todo o apoio Incondicional Recebido dos amigos Foi o que fez ele Começar a encarar A questão Com mais naturalidade O ator Jonathan Bailey Conhecido por papéis Em Bridgerton E Wicked Revelou ao Evening Standard Que tá namorando Um rapaz Ainda que ele tenha Ocultado A identidade do moço Será que a gente Vai ter que acrescentar Uma nova letra A sigla Da comunidade LGBTQIA+, Isso desde que O ator Sérgio Maroni Se declarou Ecossexual Se é uma pessoa Que nem recicla Lixo de casa Que é o básico Que qualquer um pode fazer Já me tira Totalmente o tesão Disse ele Em entrevista Ao portal IG Vamos dizer então Que talvez Sérgio Maroni Possa ser um Pansexual Sustentável Será? O filho da Andressa Uraque Arthur Uraque Se assumiu Bissexual E falou Eu como todo mundo Dá um mole ali Se eu acho A pessoa bonita Eu como Disse aí o Comedor Filho da Uraque O influenciador Caio Serqueira Foi praticamente Arrancado do armário Na casa da Barra Na festa lá Do Carlinhos Maia Quando ele ficou Com o também Influenciador Luan Alencar Que também Teve sua sexualidade Conhecida ali E os dois Estão juntos Até hoje Elisa Annenberg Paglia Filha do casal De jornalistas Sandra Annenberg E o Ernesto Paglia Se mostrou Nada deselegante Ao sair do armário No dia Internacional do Orgulho De 2023 Em um texto Publicado Nas suas redes sociais Ela contou Ter recebido Todo o apoio Dos pais Falando em jornalista Foi participando Do Mais Você Que o jornalista Felipe Schuri Ele contou Que é gay Falando a Ana Maria Braga Ele revelou Que aceitar Sua sexualidade Foi uma virada De chave Para que sua vida Mudasse positivamente E teve também O ex-repórter Da Globo Da Globo News Saiu recentemente Da emissora E saiu também Do armário Nas redes sociais Rafael Ilhara A gente soube Que ele é do Vale Quando ele parabenizou Publicamente O namorado Hélio Neto No seu aniversário Falando em repórter O ex-repórter Do Gugu Rafael Machado Mostrou mais Do que a própria sexualidade Quando contou ser bissexual Nesse ano Já aproveitou A deixa aí Para lançar Seu OnlyFans Além do canal Do Youtube O ator Que interpretou Simba Na versão brasileira Do musical Rei Leão Da Broadway Tiago Barbosa Além de ter feito Outro sucesso Como o Wii Que é super talentoso Também é do Vale Ele falou disso Publicamente Pela primeira vez Em entrevista Ao podcast Não é nada Pessoal Nesse ano E teve também O ator Rodrigo Simas Que vive um relacionamento Com a atriz Agatha Moreira Se declarou bissexual Esse ano Na estreia do monólogo Prazer Hamlet Ufa E esses foram Os famosos Que saíram do armário Em 2023 Teve mais algum aí Que eu esqueci Me conta aqui embaixo E me conta aqui também Qual foi o seu favorito Quem você ficou mais surpreso Enfim Semana que vem Tem a volta aí Do Deu na Semana Um último episódio Da temporada do podcast Muito da temporada Tá gente Muito especial Com uma convidada Que eu queria chamar Faz tempo aqui no canal Acho que vocês vão gostar muito Tem logo novos formatos Vindo aí no canal Quero agradecer você Que acompanhou O Põe na Roda Em 2023 O canal existe hoje E em 2024 Tem muito mais Um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau